Como saber se a sua equipe é realmente produtiva, mesmo que não existam metas ou indicadores para essa equipe ou para um determinado funcionário? O ideal é que a sua equipe, o seu funcionário, os seus colaboradores tenham metas e indicadores. Mas eu sei que na prática, para algumas funções é mais difícil. Por exemplo, para a equipe de vendas é fácil você ver se o teu funcionário está tendo performance ou não. Ou ele vende ou ele não vende, ou ele dá mais desconto ou menos desconto. Mas quando você vai para funções como um assistente no teu departamento financeiro, um assistente de RH, talvez alguém na sua recepção. Enfim, algumas funções é um pouquinho mais complexo ter indicadores para uma pequena e média empresa. E aí, como você vai saber se aquela pessoa está sendo realmente produtiva ou não? O caminho é você formar uma percepção sobre a produtividade daquela pessoa com base no feedback de três influenciadores, de três stakeholders, de três participantes do processo de trabalho daquela pessoa. Que é o gestor daquela pessoa. Se for você, então fica mais fácil ainda de você ter essa percepção de produtividade ou não. Você tem que ter o feedback de clientes internos daquela pessoa. Então, se aquela pessoa trabalha no teu financeiro, ela presta serviço para o comercial, ela presta serviço para o RH, ou ela presta serviço para outros departamentos da empresa. Então, você pergunta para pessoas que têm interface, que trabalham com aquela pessoa no dia a dia. E aí, como é que está o trabalho dessa pessoa? E você tem também o feedback do cliente externo, que é o teu consumidor mesmo, que compra o teu produto, o teu serviço. Se no processo de trabalho daquela pessoa, o trabalho dela impacta no cliente externo, na satisfação, no prazo, na qualidade, no suporte, no relacionamento, você pode também ter um feedback desse cliente externo. Você pode perguntar de 0 a 10 para esse cliente como que está o atendimento. Então, você consegue formar uma percepção que não é tão exata como números, metas e indicadores, mas com base no feedback do gestor, das pessoas que trabalham com aquela pessoa, os clientes internos, e no feedback dos clientes externos, você consegue construir uma percepção que pode ser assertiva sobre o desempenho daquela pessoa. Estamos sempre observando, né? Como é que está o desempenho? Será que aquele cara está valendo o que ele ganha? Será que aquele cara está entregando tudo o que ele pode? E às vezes falta número, né? E a gente fica com a sensação. Será que essa pessoa está executando um bom trabalho? E aí você tem que ir atrás de evidências. E essas evidências são esses feedbacks dessas três classes. O gestor daquela pessoa, os clientes internos que se relacionam com ela, e clientes externos, se aquela função tem interface, conexão com o cliente externo. Então, essa é a forma que eu faço quando levanta aquela pulga atrás da orelha, será que fulano está indo bem? Eu vou atrás do gestor e pergunto, como é que está o trabalho? Me mostra, me fala. Vou atrás de outras pessoas que trabalham com aquela pessoa e pergunto. E se tem interface com o cliente, eu pergunto também para alguns clientes. Eu peço para alguém da equipe perguntar, como é que está sendo o trabalho daquela pessoa? Então, com essas três fontes de informação, você consegue criar essa percepção sobre a produtividade e o desempenho de uma equipe ou de um funcionário, se você não tem metas e indicadores para aquela função. Gostou desse conteúdo? Deixe o seu comentário, deixe saber como você faz, se você tem algo mais a agregar dentro desse conceito que a gente falou, de como medir a produtividade da equipe, mesmo sem números, sem metas e indicadores. E também, compartilhe esse vídeo para que outros empresários também possam consumir esse conteúdo e alavancarem os resultados das suas empresas. A gente está aqui junto, construindo uma comunidade de empreendedores, empresários obstinados por resultados. Essa é a nossa missão, fazer as nossas empresas crescerem. É por isso que eu sempre digo, eu te desejo muito sucesso e eu te vejo por aí em um próximo vídeo.